O Regresso é um filme inspirado em eventos reais, uma experiência cinematográfica imersiva que captura a jornada épica de sobrevivência do lendário explorador Hugles, que após ser brutalmente atacado por um urso e ser deixado para trás para morrer pelos próprios companheiros, faz uma viagem de 400 quilômetros até encontrar a civilização. A história apresenta o extraordinário poder do espírito humano durante sua jornada de sobrevivência pelas belas paisagens do coração dos Estados Unidos durante o inverno. Isso tudo o que eu falei é a parte bonita escrita pelos publicitários para vender o filme. Eu vou tentar evitar fazer spoiler nesse vídeo, mas vou fazer um ou outro, então esteja avisado e aqui vai a vinheta. O Regresso é um filme visualmente lindo e tecnicamente perfeito, e seu realismo é assustador. Mas é aquela merda de um diretor metido artista de colocar muito estilo e pouco conteúdo num filme visualmente e tecnicamente o filme é impecável. O diretor Alejandro Narituoso foi filmar na neve, apenas com luz natural, cheio de limitações e desafios. A fotografia é linda, o cenário grandioso e os jogos de câmera e computação gráfica perfeitos e imperceptíveis a ponto do filme estar concorrendo ao Oscar de Efeitos Visuais deste ano. A cena inicial é belíssima e algumas paisagens durante o filme impressionam, mas aí o filme termina e parece que alguma coisa não se encaixou. Após a cena do ataque do urso o filme fica literalmente arrastado. As duas horas e meia parecem ter umas cinco horas. Vamos acreditar juntos que a grande sacada do roteiro era começar o filme agitado, com sequências de ação, até o diretor arrancar de maneira brilhante e quase literal as pernas do personagem principal para o espectador se arrastar com ele por 400 quilômetros no rigoroso inverno americano do século XIX. O resultado é que o Regresso é um belo filme que eu não faço a menor questão de ver de novo. A parte filosófica do filme é sem sentido. Durante toda a jornada Hugh Glass é orientado e inspirado pelo misticismo dos índios com visões, sonhos, de outras viagens, mas é só ele se salvar que tudo muda para a filosofia cristã de redenção. Essa mistura de misticismo índio e cristianismo não funciona. E o pior, a jornada do herói, mística, conclui numa história boba de vingança. O final do filme não consegue ser bom, ele é fraco, a ponto de a gente esquecer o começo do filme. O Regresso merece ser visto no cinema, mas vou fechar esse vídeo com uma análise fria e calculista. O primeiro ato do filme é foda. O segundo ato é bonito de ver e é épico, mas é um épico cansativo e interminável. O terceiro e último ato é uma bobagem desnecessária. Dava pra fechar o filme bem diferente sem cair no lugar comum. Dá briga de facas pra ver quem é o mais forte. Dava pra ser muito menos óbvio. Você acha que Leonardo DiCaprio vai finalmente ganhar o Oscar por O Regresso? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal Nerd Rabugento, assista aos outros vídeos, seja meu patrão, me segue nas redes sociais, essa bobagem toda. Uma mania irritante do Inari Tu é de sujar a lente da câmera em alguns momentos do filme. O DiCaprio tá sendo atacado por um urso, voa sangue na tela. Ele tá num rio, a tela enche de gotas d'água. Em um momento a lente embaça com a respiração do personagem. Eu disse antes, o filme tem um realismo impressionante, mas o diretor teima em quebrar esse realismo pra lembrar o tempo todo que a gente tá vendo um filme, que aquilo é falso e que aquela câmera tá ali. Não é exatamente uma quebra da quarta parede, mas ele nos lembra o tempo todo de que existe uma quarta parede. E ele poderia ter achado isso uma boa ideia, mas só serve pra desvalorizar a experiência do espectador. Aliás, o Inari Tu sofre tanto com a necessidade de mostrar pro espectador que estamos vendo um filme que ele faz porque faz até ele conseguir terminar o filme com uma quebra da quarta parede. Inari Tu, deixa esse lance de metalinguagem pro Deadpool que ele faz muito melhor. E Rabugentos, dá a curtir no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo porque o Rabugentos merece todos os sucessos que tem, ele é foda, é o cara mais gentil e abencioso que eu já vi na minha vida. E aí, Rabugentos, tô esperando pra gente um dia pegar uma sessão, hein? Falou!